Neste lugar, meu lugar, o tempo de paz e amor As mãos calejadas na arte brotou No alto da tédia, fora de minha vida e a dor É carnaval, sinto o perfume das flores O doce e sabor do meu paladar É a separear, o braço do povo a cantar Botei a viola, bate o meu coração Sou público da terra, raiz desse chão Na tua fé, comunidade guerreira Levanta, sacode a poeira Botei a viola, bate o meu coração Sou público da terra, raiz desse chão Na tua fé, comunidade guerreira Levanta, sacode a poeira